Música Aqui ficava a residência de Glória Dias, mulher rica e poderosa, filha do Barão do Incó. E logo ao lado aqui fica o sobrado do Barão do Crado. Existia uma rixa muito grande, uma rixa política entre o Barão do Crado e Glória Dias. Glória Dias era uma grande fazendeira, resolveu plantar esses tamarinhos para colocar os seus animais. O Barão do Crado, que era muito orgulhoso, se sentiu incomodado e mandou um recado para Glória Dias. Glória Dias disse que se ela não tirasse os animais debaixo dos tamarinhos, ele viria e cortava os tamarinhos. Glória Dias, que era uma mulher corajosa, valente, não tinha medo de nada, foi o que ela fez. Ela mandou comprar uma carroça de pólvora. E quando essa carroça de pólvora chegou, ela mandou avisar para o Barão do Crado que quando ele viesse cortar os tamarinhos, ela iria e mandava explodir o seu sobrado. Ele sabendo que ela fazia isso, ele recuou e mandou um recado para Glória Dias que não iria mais cortar os tamarinhos. E a partir daí, essa pólvora que ela tinha comprado para explodir o sobrado do Barão do Crado, ela doou para as festas do Senhor do Bonfim, que até hoje ainda é festejado e começou com essa rixa do Barão do Crado. E a partir daí, essa pólvora que ela fazia isso, ele recuou e mandou para as festas do Barão do Crado.